Jesus, que doce nome, capaz de salvar um pecador como eu Jesus, que morreu por mim, enquanto em pecado andava eu Sua luz brilhou sobre mim, jamais o mesmo ser Seu sangue me contou, eu não sou mais meu Jesus, hoje eu entrego Tudo o que tenho, tudo o que sou Jesus, eu me arrependo De tudo o que fiz, vai ser só teu Seu sangue me contou, eu não sou mais meu Sua luz brilhou sobre mim, jamais o mesmo ser Seu sangue me contou, eu não sou mais meu Eu não sou mais meu Seu sangue me contou, eu não sou mais meu Seu sangue me contou, eu não sou mais meu Seu sangue me contou, eu não sou mais meu Eu não sou mais meu Eu não sou mais meu Seu sangue me contou, eu não sou mais meu 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 Eu não sou mais meu